Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É na menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça no corpo dourado, só de famena O seu balançado é mais de um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor